Bom, aqui nós vamos fazer o exercício número 5, onde ele escreve o seguinte, quais são as raízes da equação x2 menos 2 sobre 3, menos 3x2 mais 2 sobre x2 menos 1, é igual a 20 sobre x2 menos 1, sabendo que x difende menos 1 e difende de 1. Então aqui, por que ele coloca aqui que o x difende de 1 ou de menos 1? Porque o x igual a 1 menos 1, ele anula o determinador aqui e aqui. E eu não boto o determinador igual a 0, posso ter isso. Então por isso que ele sempre coloca essa restrição que o x difende daquele valor que é a mínima do determinador, tá? Então só uma tenda que fazer aí para os senhores aí. Bom, então essa expressão aqui, eu tenho aqui só uma difração, concorda? Mas repare o determinador de ser diferente. Então antes de começar a fazer a operação, tem que fazer o quê? O MMMC, dois determinadores. E nesse caso aqui, entre 3 e x2 menos 1, o determinador é 3 multiplica x2 menos 1. Basta multiplicar o 2, porque eles são, você vai achar, não, divisor comum entre 2. Achei esse meu MMMC aqui, vamos achar para as frações equivalentes, as minhas originárias. Como é que eu faço isso? Eu pego esse MMMC aqui, divido por 3, que vai sobrar quem? x2 menos 1, que multiplica quem? x2 menos 2. Então aqui em cima fica x2 menos 2, que multiplica x2 menos 1. Menos. 3 multiplica x2 menos 1, vai sobrar só o 3 aqui. Então é 3 que multiplica isso aqui. 3 que multiplica. 3 x2 mais 2. Igual. E esse MMMC, divido por x2 menos 1, vai sobrar só o 3 aqui. E 3 vezes 20, vou botar direto aqui, esquecer. Agora que eu estou mudando na bolha de baixo, vou trabalhar só com o numerador. Vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. x2 menos 2, multiplica x2 menos 1. Distributivo. x2 menos x2, x4. x2 menos menos 1, menos x2. Menos 2 vezes x2, menos 2 x2. E menos 2 vezes menos 1, menos vezes menos, vai dar mais. Mais 2. Aqui, menos 3 vezes 3 x2, menos vezes mais, vai dar menos 9 x2. E menos 3 vezes mais 2, mais vezes menos, vai dar menos 6. É isso? 3 vezes 2 x6. Igual a quanto? 60. E agora vou trazer todos um lado só e ver que multiplica aqui. Então aqui está x4. menos x2, menos 2 x2 vai dar menos 3 x2. Com menos 9, menos 12 x2. Então eu usei esse, esse e esse. Mais 2 por menos 6 vai dar menos 4. 360 para o lado de cá vai ficar menos 60. Minha 2 por menos 6 é menos 4. Menos 60. Menos 64. Igual a zero. E agora eu tenho de novo uma equação aqui quadrada. O que eu vou fazer primeiro? Transformar uma equação em segundo grau. Como é que eu faço isso? Eu chamo x2 de y. Logo x4 vai ser y2. E agora eu vou fazer a sua instituição. Vai ficar x2 menos 12y menos 64. Igual a zero. É isso? Então y é c4 menos b vai dar 12. Mais ou menos. Menos 12 ao quadrado é 144. Menos 4 vezes o a é 1. E o c é menos 64. Não esqueça de alucinar. Dividido por 2. Você confessa a cotinha. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 64. 4 vezes 4. 16 vai 1. 4 vezes 64. Com 1. 25. Então vai ficar mais de 156. Com 144. Essa sominha aqui vai dar 400. 4 vezes 6 é 10 vai 1. 5 vezes 5 é 10 vai 1. 3 por 1 é 4. Então 144 mais 156 é igual a 400. Raiz de 400. Dividido por 2. Raiz de 400 é 20. Então o que eu vou ter aqui? Y igual a 12. Mais ou menos 20. Dividido por 2. Uma primeira raiz. 12 mais 20. 22. Dividido por 2. 16. Uma segunda raiz. 12 menos 20. Menos 8. Dividido por 2. Y igual a menos 4. E agora eu vou voltar. Na minha relação inicial. Que X2 é igual a. Y. Tem que achar a raiz de X. Então como é que fica isso aqui? X2 igual a primeira raiz. Tem que ser 6. O arugio vai ser igual a quanto? Mais ou menos raiz de 16. Vai ser igual a mais ou menos 4. Já a segunda raiz é negativa. Eu não consigo instalar a raiz quadrada. E não é negativo. Então essa segunda raiz. Isso aqui. A raiz de menos 4 não existe. Então meu conjunto verdade. Serão quais números? Menos 4. E mais 4. Então na verdade. É a solução. Para essa comunicação aqui. Se eu não depois quiser fazer a prova de novo. Vai substituir. O X por 4 é menos 4. Vai ver que essa expressão aqui. Vai ser igual a essa prática. E assim que encerra os exercícios de equipadagem. Vamos agora fazer algum exercício sobre equações irracionais.